Ai, que sonho! Não! Passa as joias! Passa as joias! Isso, passa tudo! O que está acontecendo ali? Não, 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 não! Não, 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 não! Pô, pera, por favor! Estrega! Estrega! Devolva as joias! Devolva as joias! Devolva as joias! Não importa, Rafael! Não importa sim, Luna, são joias da família! Se quiser dinheiro, eu te dou o dinheiro! Fica quieto! Eu te dou o dinheiro! Fica quieto! Só abaixa a arma! Abaixa a arma! Não! Meu Deus! Fica quieto! Fica quieto que eu vou embora! Fica quieto que eu vou embora! Fica! Devolva as joias! Não! Luna! Luna! É minha filha! É, pelo amor de Deus! Luna, meu amor! Luna! Alguém pede ajuda, por favor! É, pelo amor de Deus! Oh, meu Deus! Luna! Socorro! Meu Deus! Meu Deus! Como é que ela está? Como é que ela está? Cuidado! Meu Deus! Meu Deus! Rápido! Rápido! Por favor! Eduardo, por favor! Eduardo, você que é médico, me diga como ela está. É muito cedo para dizer, mas tente se acalmar. O doutor vai fazer tudo o que for possível. Ele deixou participar da cirurgia. Por tudo quanto é mais sagrado, Eduardo, não me deixe aqui sozinho. Não me deixe longe dela. Limpa. Rápido. Não me deixe. Não me deixe. Não me deixe. Não me deixe. Luna, fica comigo. Não me deixe. Luna! Eu preciso ser forte. Não! Não, Luna! 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 Você foi feito para mim, Luna! Eu fui feito para você! Não vai no amor, não! Luna! Luna! Volta, Luna! Não me deixe aqui sozinho, Luna! Não me deixe aqui sozinho, Luna! Não me deixe sozinho! Volta! Eu te amo! Volta! Eu te amo! Volta! vula! 喔 nooo! Oh nooo! Vula! Fulvai! Vula! 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 Dragons! Vula! Vula! Força, Jacinta! Força, Jacinta!